Na próxima segunda-feira, 8 de junho, a Receita Federal vai divulgar pela internet os contribuintes que têm direito ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2015. Nesse primeiro lote, a prioridade é para idosos e pessoas com deficiência. São ao todo 1 milhão e 495 mil contribuintes. Já os recursos que vão ser restituídos pela Receita somam quase 2 bilhões e meio de reais. Também vão ser contemplados cerca de 10 mil contribuintes que têm direito à restituição entre os anos de 2008 e 2014. Para saber se é contemplado, o contribuinte pode consultar o endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o telefone 146. No próximo dia 15 de junho, o crédito vai ser depositado na conta indicada pelo contribuinte. De Brasília, Paulo La Sálvia.